Confeiteiros, vocês tinham que usar temperos exóticos indianos para criar um cupcake tão romântico e misterioso quanto a Índia. Vamos conferir. Já conhecem Candace e Florian? Nosso convidado talvez o reconheçam da série americana Royal Pins. E o filme dele, Beholder, estará no Festival de Cinema de Los Angeles deste ano. É o astro de Hollywood e Bollywood, Hupak Jins. Legal. Ele é tão gato e eu gosto disso. Oi, Lily. Oi. Você primeiro. Fale do seu cupcake. Tá legal. O que preparamos hoje foi um bolo inglês com manga e coentro. Recheado com coalhada de chutney de manga, com manga fresca e coberto com chantilly com leite condensado. Guarnecido com manga desidratada e um pedacinho de gengibre cristalizado. Candace, a Lily começou com o pé direito? Com certeza. Ótimo trabalho. Esse é um cupcake delicioso. Eu adorei o uso da manga. Eu só acho que o coentro ficou bem sutil. Mas uma delícia. Obrigada. A massa ficou um pouco densa. Mas eu acho que você equilibrou bem com o chantilly airado. Obrigada. Mas eu quase não achei o coentro. O ingrediente fez falta, então eu não gostei. Tá legal. Hupak. O cupcake ficou ótimo. Mas quanto a deixá-lo mais indiano, talvez mais condimentos deixariam mais forte. Entendi. Obrigado, Lily. Obrigada. Oi, Darlene. Oi. Como é que vai? Vamos descobrir agora. Vamos sim. Fale do seu cupcake. Bom, como eu nunca fiz nada indiano, eu pensei em não fazer nada muito arriscado. É uma competição. Se não quer arriscar, fique em casa. Meu bolo de especiarias é muito bom. Então, usamos cardamomo, curry e cominho. Adicionamos coco torrado e cobrimos com creme de manteiga com cream cheese e manga. Florian? Dos três condimentos que usou, não reconheço nenhum. Mas você fez uma ótima cobertura, usou a manga muito bem. Só que disfarçou tudo. Tá. Você falou sobre não se arriscar, mas era melhor ter arriscado um pouquinho com os condimentos. Muito obrigado, Darlene. Obrigada. Oi, Cheryl. Oi, Justin. Fale do seu cupcake. Tá legal. Então, eu quis pensar grande e fazer algo diferente. Eu incorporei doze ingredientes. Dez estão na massa. Fizemos um cozido e recheamos um bolo básico e cobrimos com creme de manteiga de chutney de manga e decoramos com semente de romã desidratada. Candace, a Sherry usou os doze ingredientes. Deu certo? Eu preciso dizer que o contraste foi um pouco demais pra mim. Eu teria gostado de uma cobertura menos doce em contraste ou uma massa com um pouco mais de sabor. Faltou sabor. Eu acho que usar os doze ingredientes não foi uma boa ideia. Acho que sabe, exagerar e dizer, tá, vou usar tudo só pra garantir que todos eles percebam os sabores. Eu achei um pouco exagerado. É, concordo com ele. Kevin. Oi. Fala do seu cupcake. Eu trouxe pra vocês um bolo de cenoura indiana. Um bolo americano diferenciado. Leva cenoura ao curry, grão de bico, uva passa e leite condensado na cobertura de cream cheese. Acho que a ideia foi boa e podia ter sido bem executada. Infelizmente, essa receita precisa de melhoras. Acho que o bolo não ficou nada gostoso. Ficou pesado e grudento, muito molhado. E ele não ficou nada gostoso. Candace. Olha, foi difícil achar o bolo em meio a tantos ingredientes que eu sou. Mas eu acho que captou o sabor indiano. Eu senti o gosto de tudo. Era uma explosão de sabores indianos. Obrigado. Olha, é sério. Eu acho que você mandou muito bem ao deixar o bolo de cenoura assim, bem indiano. Então, parabéns. Mandou muito bem. Obrigado. Obrigado, Kevin. Obrigado. Confeiteiros, vocês aguçaram o paladar dos jurados. Vamos deixar que eles decidam. Então, até já. O risco que corremos por usar os 12 ingredientes no cupcake foi bem grande. Mas eu não vim à guerra dos cupcakes só pra ir embora. Confeiteiros, vocês tinham que criar um cupcake inspirado nos sabores exóticos da Índia. Certamente esse foi um dos desafios mais difíceis. Foi sim. Darlene, Cheryl, Kevin. Vocês exageraram um pouquinho no tempero. Mas um de vocês perdeu o controle do condimento. Infelizmente, Cheryl, você e o seu cupcake de 12 ingredientes estão fome. Eu lamento. Eu fiquei desmotivada. Eu esperava vencer esta guerra, mas acho que exagerei nas especiarias. Confeiteiros, pedimos que usassem ingredientes inspirados em três movimentos artísticos. Hora de revelar as obras-primas. Já conhecem Candace e Florian. Vou apresentar nossa convidada, diretora do Pageant of the Master, Diane Chales Dave. Oi, Diane. Oi, gente. Eu quero um cupcake que desperte a vida nas minhas papilas. Sarah, fala do seu cupcake. Tá bom. A gente escolheu o goticismo. A gente fez um cupcake de chocolate amargo com pimenta rosa, com um pouco de noz-moscada e canela. Cobrimos com ganache de chocolate amargo, decoramos com um enfeite de açúcar com pimenta rosa, pra mostrar a cor vívida dos grãos de pimenta rosa. Oi, Sarah. Oi. Acho que a escolha do chocolate amargo junto com a pimenta rosa foi uma ótima ideia. São dois sabores fortes que combinaram bem. O único problema com esse cupcake foi a textura da massa. Parecia quase pão. Florian? A combinação do chocolate amargo com a pimenta rosa ficou muito boa. Tem que concordar com a Candace sobre a textura da massa. Parecia pão, um pouco seca, mas no geral eu gostei. Valeu. No Festival de Artes, apreciamos o talento artístico de criar uma coisa muito gostosa. Obrigado, Sarah. Obrigada. Hilary, fala do seu cupcake. Bom, foi inspirado no impressionismo. O cupcake é de baunilha com aroma de noz-moscada. O recheio é uma compota de figo, pera, endro e cardamomo. E o creme de manteiga é de leite de cabra, finalizado com um pedaço de figo açucarado. Oi, Hilary. Oi. O cupcake está delicioso, porém foi difícil achar o endro. Então, não deu certo para mim. Tá bom. Acho que você criou um cupcake delicioso, com dois ingredientes aparentemente discrepantes. O único comentário que eu tenho é que casou os dois ingredientes na composta. Mas eu não achei os ingredientes no restante do cupcake. Eu gostei do fato de ter ficado dentro do tema e acho que os convidados do festival iam gostar disso. Obrigada. Andy, fala da sua obra-prima. Minha inspiração foram os ingredientes do lado gótico. O que criamos para vocês é um cupcake de chocolate amargo, com um recheio de cereja, creme de manteiga com conhaque e decorado com uma cereja ao conhaque. Candace, é digno de um museu? Bom, eu acho que escolheu uma boa mistura de sabores. A cereja, o conhaque e o chocolate ficaram fabulosos juntos. Mas o bolo passou tempo demais no forno. Ficou seco e bem áspero na água. Florian? Este cupcake ficou doce demais. Doce demais, cobriu todo o sabor, foi demais. Tá bom. Não cozinhou a cereja, não é? Cozinha aí. Tá legal. Bom, acho que não o bastante, porque estava com gosto de cereja enlatada. Fiquei apavorada, porque eu também não cozinhei a minha cereja. Achei que ele também não ia gostar. Oi, Krista. Oi. Última, mas não menos importante. Fala do seu. Bom, parece que a arte gótica foi a mais popular. Também foi a nossa inspiração. Então, fizemos um cupcake condimentado de chocolate amargo, recheado com cereja ao conhaque, uma cobertura de mascarpone e pistache, passada em pistache picado, e uma cereja coberta com chocolate em cima. Florian, o que achou? Bom, são duas cerejas cozidas, e não fiquei satisfeito com nenhuma. Mas sua cobertura de pistache é uma delícia. Eu gostei. Candace, o que achou? Eu concordo com meu amigo Florian. A textura do recheio de cereja me deixou confusa. Mas esse cupcake tinha muitos elementos e combinou os sabores lindamente. Muito bem. Diana? Tem vários sabores diferentes aqui. É quase mais surreal do que gótico, mas isso deixaria nossos convidados intrigados. Muito bem. Agora os jurados vão avaliar o seu trabalho. Até daqui a pouco. Sabia que meu cupcake tinha recebido críticas ruins, mas todo mundo errou. Pelo menos sentiram o gosto de todos os meus ingredientes. Confeiteiros, a missão de vocês era criar cupcakes usando ingredientes inspirados por grandes movimentos artísticos. Mas um de vocês criou um cupcake que nenhum museu ia querer exibir. Andy, que pena. Está fora da guerra dos cupcakes. Valeu, pessoal. O objetivo de vir aqui, como em qualquer competição, é ganhar. Mas não consegui, e foi muito frustrante.